Posso tomar o Testodrol GH mais o Dilatafit da Profit? Pode sim, tá? São coisas diferentes. O Testodrol GH, ele é um pré-hormonal, tá? Tem zinco, magnésio, vitamina B6, boro, coisas que ajudam a aumentar seus hormônios de crescimento de forma natural, tá? E o Dilatafil, ele é um pré-treino, tá? É um pré-treino e um vasodilatador, manda mais sangue na sua corrente sanguínea. Você pode utilizar aí o Testodrol, o Dilatafit junto, que vão te auxiliar nos aumentos de hormônios de crescimento de forma natural e no seu desempenho. Lembrando que lá no site da Melhores Suplementos, tá, galera? Você encontra tanto o Dilatafit quanto o Testodrol GH com preço muito top e eles pagam 75% do seu frete, tá? E se você utilizar o meu cupom aí, PersonalMaurício, você ganha mais 5% ainda nas suas compras. Então vale muito a pena e, galera, eles entregam muito rápido também, tá? Vale bastante a pena mesmo.